Vou te contar De um amor Do seu jeito Tão perfeito Sem perceber Me transformou Do meu jeito Imperfeito Me aceitou Foi só deixar Ser o que sou Toda vez que ele Me perguntou Que amor é esse Que não tem fim Amor que nunca Desistiu de mim E quando eu te encontrar Eu quero te falar Tudo o que vive Eu quero te abraçar Ouvir você falar Bem-vindo ao lar Pra onde for Vou te esperar Pelo tempo Trouxe de mim Mas vai fazer você voltar Pra ficar Pelo tempo Foi Me ensinou Meu coração É seu lugar Foi só deixar Ser o que sou Toda vez que ele Me perdoou Que amor é esse Que não tem fim Amor que nunca Desistiu de mim E quando eu te encontrar Eu quero te falar Tudo o que vive Eu quero te abraçar Ouvir você falar Bem-vindo ao lar Pra onde for Vou te esperar Pelo tempo Tem Trouxe de mim Mas vai fazer você voltar Pra ficar Pelo tempo Tem Foi Me ensinou Meu coração É seu lugar Pra onde for Vou te esperar Pelo tempo Pelo tempo Trouxe e te levou Mas vai fazer você voltar Pra ficar Pelo tempo Tem Foi Me ensinou Meu coração É seu lugar E que coisa É que coisa É que coisa É que coisa Vamos lá.